Olá, quero falar com vocês hoje aqui no Impauta sobre três matérias que estão dentro do contexto europeu e uma outra que trata da guerra na faixa de Gaza. Com relação ao contexto europeu, começo de pronto tratando da primeira matéria que foi produzida pela BBC Brasil, cujo título é o pouco conhecido genocídio cometido pela Alemanha na África antes do holocausto. Bom, para começar aqui tem uma primeira imagem dos prisioneiros desse holocausto e uma segunda que trata justamente do deslocamento da população quando houve o genocídio. Quais são os números disso? Seriam duas etnias que resistiram ao Império Alemão. Uma delas teria perdido aproximadamente 80 mil pessoas e outra de 10 a 20 mil. Então estamos falando de maneira grosseira de alguma coisa como 100 mil pessoas mortas nesse processo histórico, vamos assim dizer. Eu estou chamando a atenção disso, primeiro, não é caso único, na África houve uma série de coisas dessa ordem, a Bélgica fez um verdadeiro massacre também nas colônias que manteve, a França não foi muito mais, vamos dizer assim, civilizada na relação com os colonizados, mas eu quero chamar a atenção para essa questão particularmente do Império Alemão, porque na Alemanha se criou talvez o centro nervoso da cultura ocidental no sentido da filosofia em particular. Inicialmente com Kant, que me parece que no sentido racional ele talvez seja mais importante do que Descartes, e também com Hegel. Queria observar o seguinte, tanto um quanto o outro, ou seja, Kant e Hegel, pelo que eu saiba, não chegavam a ter assim grande apreço pelas populações não europeias. E portanto não seria de todo inadequado observar que talvez haja justamente nesse coração da cultura ocidental um quê de racismo, mesmo que inconsciente. A gente poderia até admitir eventualmente que era alguma coisa que passava ao lar, enfim, fazer as concessões que muitas vezes nos cobram fazer, mas o fato é que há nisso, ou parece haver na filosofia ocidental, no que há de melhor nela, do ponto de vista de fundamento, esse quê de racismo. E isso tem que ser considerado coisa importante. E mais recentemente a filosofia, ao pautar a questão colonial em sentido próprio, e os horrores que isso implicou, de algum modo vem fazendo um encontro de contas com esse passado do projeto iluminista e do projeto de modernização, que muito embora possa ter lá seus graus de civilização, a gente sabe que produziu muito horror e terror. Bom, deixo de lado isso aqui, vou retomar esse assunto mais adiante para fazer o fecho da minha fala e passo de pronto para a França, onde o primeiro-ministro Gabriel Atal enfrenta lá uma crise, o governo, na verdade, enfrenta uma crise com os produtores agrícolas franceses. A natureza dessa crise é uma espécie de conflito que há entre os interesses de natureza local e as reivindicações, as demandas que envolvem a melhoria dos aspectos ambientais do mundo como um todo, diga-se de passagem, que tem implicado um certo preço para com os produtores rurais europeus, no sentido de aumento de óleo diesel, perda de subsídio para algumas práticas que são consideradas não adequadas no posto de vista ambiental e tudo isso, obviamente, interferindo, seja na renda dos agricultores, seja em perda de natureza patrimonial, o que tem causado aí uma comoção, vamos dizer assim. O que diz o periódico Liberacion é que o Gabriel Atal foi bastante rápido no sentido de atender algumas das reivindicações dos produtores rurais, mas a um certo preço para a agenda ambiental. E aqui fica uma questão quase que subjacente da habilidade, competência e antecedência, vamos dizer assim, do Gabriel Atal, para lidar com essas questões, visto que ele é um jovem, tem 34 anos, e é um pequeno Macron, vamos dizer assim. De toda sorte, o Atal é uma aposta do presidente da república no sentido de, primeiro, tentar reverter o que parece ser desastre anunciado, ou seja, a eleição para o parlamento europeu agora em junho. E, em segundo lugar, importantíssimo, tem a questão da sucessão do próprio Macron, e parece que o Gabriel Atal é uma das possíveis apostas nesse sentido. Aqui há uma coisa importante a considerar, e abordo isso já na sequência, que é a emergência da extrema-direita na França, já de uma certa data, diga-se de passagem, não é coisa resistente, que, por sinal, muito provavelmente, deve disputar com êxito a eleição do parlamento europeu, deve ser, as pesquisas apontam que é a força que tem mais sido lembrada pelos franceses para essa eleição. E a Marine Le Pen, que é líder nesse segmento, vem se preparando de longa data para a disputa presidencial. Já bateu na trave algumas vezes, mas há sempre as dificuldades de composição para fins de formação de governo. Mas a matéria do Le Figaro fala de uma espécie de, entre aspas, é um neologismo, preparação de presidencialização da Marine Le Pen, obviamente ela almeja o posto. E eu diria para vocês que tem uma confirma muito interessante ocorrendo na Europa como um todo, e acho que se repetiu mais recentemente aqui na França, quando dá a votação da lei de migração. Qual o fenômeno? Isso a gente precisa guardar. A gente tinha claramente segmentado a direita e a extrema-direita na Europa, eram quase que incomunicáveis, visto que a extrema-direita, como regra, está sempre flertando com o fascismo, mas mais recentemente tem havido algum tipo de convergência. E essa convergência também se explica pelo fato de que a extrema-direita tem um poder disruptivo, tem um apelo disruptivo que a direita não tem, e há uma espécie de consórcio entre a moderação da direita, entre aspas, e a disrupção produzida pela extrema-direita, de tal forma que esses campos políticos vão se compondo. E chegou a haver aqui no caso da lei de migração algum nível de composição, ainda que contra, de certa forma, o que seria a vontade do Macron, em certo sentido. Mas o fato é que houve uma aproximação dos campos, a ponto de ficar bastante claro que a lei que acabou passando no parlamento, que foi depois modificada pela Suprema Corte, o equivalente dela recentemente, recentemente, mas a primeira aprovação no parlamento tinha a cara da extrema-direita. Então, muito importante esse cenário, uma aproximação entre direita e extrema-direita, e uma esquerda que pouco tem a dizer. Isso é muito curioso, acho que a França também é emblemática nisso, uma vez que, por exemplo, o Partido Socialista, que já foi uma força política muito importante, veio defiando na medida em que convergiu para o liberalismo. Então, assim, tem pouco a dizer à esquerda nesse momento, acho que, inclusive, acho que não consegue fazer o mesmo tipo de convergência que a direita faz com a extrema-direita, acho que não é possível fazer entre a esquerda e a extrema-esquerda, vamos dizer assim, acho que isso provavelmente não vai funcionar. Há uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que se refere agora à Gaza, e no caso aqui, desculpa, essa legenda está sobrando, no caso de Gaza, é uma matéria que está num periódico italiano que se chama Fanpage, e o Fanpage trata da decisão do Tribunal Internacional de Justiça relativa ao tema de haver ou não haver genocídio em Gaza. É uma provocação jurídica no âmbito do direito internacional feita pela África do Sul, e a corte jogou esse mérito, acabou definindo alguma coisa que não é prática, porque a demanda da África do Sul, a principal delas, pelo menos, era que houvesse o cessar-fogo, não foi definido isso como elemento da sentença, entre aspas, feita pelo Tribunal Internacional de Justiça, mas ficou aqui cravado em Israel uma espécie de um ponto de atenção, vamos dizer assim, com relação ao genocídio. Ou seja, o tribunal parece acreditar que é preciso moderar as ações de Israel, porque talvez haveria uma espécie de um tangenciamento do genocídio. Então, com muita cautela, foi indicado para Israel que provavelmente o Estado hebreu está passando do limite. Uma coisa muito importante de se dizer aqui é fazer uma consideração de natureza geopolítica. Por que tanta cautela? Porque, pelo menos a meu juízo, Israel é a ponta de lança extrema do Ocidente nesse longo caminho que se faz para o Oriente. Então, em que sentido? A gente tem Israel advogando as causas, as grandes teses do Ocidente, ao lado de árabes, que têm cultura diferente, que têm religião diferente, mas também, de alguma forma, em disputa com os persas, que é outra coisa, muito próximos da Índia, nesse sentido de caminhar para o leste, vamos dizer assim, fazendo algum tipo de barreira de contenção com relação à Rússia, aos interesses chineses. Então, Israel é muito importante para o Ocidente do ponto de vista geopolítico e tudo que diz respeito ao Estado de Israel tem essa característica do cuidado, da reserva. E, portanto, quando se coloca a questão do genocídio, no final das contas, de novo, é todo o edifício da cultura ocidental que se vê mobilizado, porque é um bloco que está em questão e, muito embora, haja evidências bastante significativas de que há uma enorme assimetria de meios e, portanto, a vida da população civil é assolada de todos os meios e formas. Número de vítimas enorme, mais de 20 mil. não há mais sanidade ambiental, não há mais cuidado médico, enfim, uma população, acho, salvo equívoco da minha parte, 50% dos mortos são crianças, quer dizer, um negócio realmente aterrador, mas, assim, tem aquela ponta do, cá entre nós, do racismo atuando novamente. e isso é uma coisa muito, muito importante a se considerar. Bom, como eu tinha dito para vocês, ou não tinha dito, na verdade, mas eu não pretendia fazer aqui uma digressão matéria a matéria, mas eu acho que eu apresentei minimamente cada um dos assuntos, cada uma das pautas, e insisto com vocês o seguinte, é hora de manter muita atenção para o fato de que existe uma reorganização conservadora no Ocidente, ela não é pequena, alguns autores chamam de, na verdade, revolução conservadora, lembro um aqui que a gente tem visto no canal com alguma frequência, que é o Bruno Latour, mas temos aí, de alguma forma, uma operação do racismo, acho que a palavra é essa, da cultura ocidental, que está funcionando, e isso tem um antecedente que não é desimportante, e pode ter consequências futuras também muito relevantes, seja do ponto de vista das pautas ambientais, seja a questão da, vamos dizer assim, do modo como vai se distribuir o ônus do escalabro que a gente está vivendo, do ponto de vista de clima, enfim, a questão da seca, da fome, dos desastres naturais que vão se apresentar com maior frequência e coisas dessa natureza, então, é um ponto de atenção, está certo? Quer dizer, a gente ficar conectado a isso e ver como é que isso funciona, inclusive porque, aqui já no sentido de fechar essa história, direita e com a extrema direita tem feito progresso muito significativo na Europa, a gente não pode esquecer que está pendente de decisão a eleição nos Estados Unidos, aqui com o Trump se qualificando cada vez mais para disputar a eleição com o Biden e chegando em condição de vencer a eleição, e isso terá consequências com o mundo com toda certeza. Bom, a gente se mantém atento aqui e espero que a gente se encontre em uma nova oportunidade para tratar desse mesmo tema, até se for o caso, porque ele merece, de fato, um certo cuidado. Um abraço e até uma próxima oportunidade aqui no canal.